Fala galera, eu sou o Márcio Marques trazendo mais uma dica pra você e hoje eu vou falar sobre como controlar o falsete eu sei que tem muita gente que tem um pouco de preconceito contra o falsete mas isso é besteira porque em todos os estilos vocais em todos os estilos musicais usa-se o falsete como acabamento o problema do falsete é quando você não tem controle técnico e aí você faz o falsete não por um acabamento mas porque você não consegue controlá-lo esse é o problema do falsete, ele aparece de repente porque a minha voz quebra, não tem controle sobre isso, não tem controle sobre a técnica e aí estraga todo o restante, não é? então o problema é, o falsete não é um defeito da voz pelo contrário, ele pode ser muito bem utilizado se você pegar o Ed Sheehan, em todas as músicas que ele canta em algum momento ele usa falsete por quê? porque é um super acabamento pra música no soul, no jazz, no rock tem muito falsete mas às vezes é mascarado com alguns ajustes então não parece tanto mas tem muito falsete por aí então a primeira dica é quando você começar a fazer o seu falsete não aumenta o volume por quê? porque o falsete, lembra? é um ajuste onde vaza ar se eu aumentar o volume eu vou gastar todo o meu ar e aí a nota acaba falsete é um ajuste pra você usar o microfone pertinho da boca e com pouco volume porque aí você sustenta bastante tá? então o erro principal é colocar força demais no falsete não pode ser que você esteja tentando então ajustar uma voz de cabeça um registro de cabeça lembra que tem diferença entre registro de cabeça e falsete essa dica tem aqui no nosso canal dá uma procurada eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você entender essas diferenças tá legal? o falsete é diferente ele é vazadinho e tem pouco volume então o erro é aumentar demais a outra coisa é achar que eu tenho que fazer um falsete grande grande não gente se vaza ar ele é pequeno ele tem pouco volume mesmo essa é a característica do falsete não adianta você querer fazê-lo com potência falsete é um ajuste com pouco volume e ele é bonito por isso mesmo tá bom? vazadinho tá? então como é que você vai controlar isso? você precisa pensar que literalmente você precisa relaxar a musculatura então se eu começar um vocalize com que tem mais brilho tem mais projeção em algum momento eu preciso relaxar essa musculatura pra acontecer um percebe que opa teve uma oscilação mudou o timbre mas tá meio falhado tá meio raspado tudo bem a gente tá aprendendo a controlar então vai patinar no primeiro momento o lance é relaxa e depois volta percebe que na nota agudinha é onde eu tô relaxando a musculatura pra aparecer esse falsete aí você pode me falar ah Marcio mas o seu tá tão certinho tá tão controlado é óbvio eu já faço isso há muitos anos então eu já tenho um pouco mais de controle isso não quer dizer que você também não consiga fazer você vai só que você precisa treinar e o mais importante sentir essas diferenças acontecendo tá isso é o mais importante quando você está treinando pra controlar o falsete lembra pra fazer falsete não se preocupa com o volume com a potência isso não vai ajudar pelo contrário só vai atrapalhar relaxa relaxa a musculatura o mais relaxado você é é pouquinho e deixa vazar é isso o falsete exatamente isso que precisa controlar tá bom então passar desse registro mais projetado pra um registro mais vazadinho com mais ah com menos potência é dessa forma que você vai começar a controlar o seu falsete treina então essa percepção pega qualquer vocalize que você tenha se você souber tocar teclado souber tocar violão pega qualquer vocalize que você conheça não precisa ser necessariamente esse esse foi uma tônica terça quinta e oitava não precisa ser isso pode ser qualquer vocalize não precisa dificultar pra você ah não tem vocalize não sei tocar ok faz oitava pensando na voz deixa acontecer essa quebrinha mesmo pra você entender essa mudança e aos poucos vai controlando isso tá legal gostou da dica compartilha o vídeo se você ainda não é assinante do canal assina aí o canal pra você continuar recebendo mais dicas beleza é mais importante isso deixe seu comentário aqui embaixo pra eu saber o que está acontecendo se você tiver alguma dúvida pergunta aí embaixo que eu vou responder tá legal compartilha o vídeo assina o canal deixa o recado eu vou deixar aqui na descrição também pra você o vídeo com essa diferença entre voz de peito e voz de cabeça pra você entender um pouco mais isso aí belezinha se precisar de um curso pra entender melhor essas práticas todas entender todas essas técnicas quero realmente trabalhar minha voz entender o que é como fazer entra no curso os pilares do canto entra lá no site eu vou deixar o link pra você vá conhecer porque é um treinamento bastante extenso que vai realmente transformar a sua voz eu tenho certeza disso diversos alunos já participaram estão participando tem vários depoimentos aí pelo youtube falando sobre o curso eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua voz também não só nessas coisas mais básicas mas até na questão de como vender a minha música como trabalhar os acabamentos vocais o próprio belting que é uma técnica que muita gente tem necessidade de conhecer de estudar entra lá tem bastante informação vou deixar o link também pra você beleza? e não esquece de assinar o canal pra você receber as próximas dicas e os próximos materiais que vem por aí ok? até o próximo tchau tchau